Música Abra a embalagem, tem acesso e surpresa Mensagem secreta, adesivos, garrafinhas, sapato, vestido O que será que vem depois? Oi amiguinhos do Youtube Hoje tem uma louça Oi amiguinhos do Youtube Hoje nós vamos abrir longs de ponta cabeça De ponta cabeça De ponta cabeça, meninas Será que vocês vão conseguir? Eu acho que a Lara não vai conseguir Então amiguinhos é isso mesmo A Pimpim foi desafiada pela Nicole Dumer A abrir long de ponta cabeça É, ela pagueou 3 canais O meu canal, o canal da Juju E o canal da Fofuri E o da Gabi ela está de ouro É, o da Juju é da Julinha Bittencourt É, Bittencourt E aí, vamos lá? Vamos! Então primeiro fica em de ponta cabeça Vamos abrir então? Então vamos Então vamos A sua bola Você vai dividir comigo a sua bola? Ventilador e um ali machucado Opa, deixou de dar a Lara, vamos lá Lara A Lara está conseguindo a gente abrir a dela A Lara abriu a primeira surpresa Vamos ver o que é a Lara Eu já estou abrindo A mamadeirinha Ela é azul Eu já estou vendo a cor da minha bola, verde A branca com a tampinha azul A bola da Ana é verde E a bola da Lara é rosa A bola da Lara é rosa A minha é rosa Rosa Não, olha aqui Não, a minha é amarela com prata A sua mamadeira Que é o sapato Então é esse daqui Tomou um balão na cabeça Olha o sapatinho da Lara Olá Bem pequenininho Mãe, pega a minha bola A bola da Ana fugiu aqui, ó, gente Olá, você vai dividir a sua comigo? Vou Ah, então eu quero ver Deixa eu ajudar você a puxar o zíper aqui Vou começar a minha bola aqui Ai O que é? Quer que eu te ajude, Ana? Viu o sapatinho da Ana? Opa, Ana Agora eu olhei mais O da Ana é amarelinho Bem fofinho Bem delicado A Ana caiu, gente A Ana tá conseguindo o desafio Vamos lá Boa a roupa da Ana Gente É a Alice, Ana É a... Não, já Eu acho que é a Alice É a Alice É a Alice Caiu a minha badeira A gente chama pra conseguir Você daqui que ela já vai usar a minha palca dele Você tá com a cabeça? Eu quero ficar com a cabeça mais Uou Olha assim, ó Olha o lacinho da Lara Então a da Lara é a Alice Toma, mãe É da Alice Ah, a da Lara que é a Alice, gente Aqui veio essa roupinha fofa Mamãe Oi, toma de Olha lá Lara, você vai dividir a Alice comigo? Vai? Deixa eu mostrar pros amiguinhos Não Vai sim Deixa eu mostrar pros amiguinhos Não Vai sim A Lara caiu Ai, eu caí Eu caí Pronto, lá lá Ela já terminou o desafio dela Vamos pôr a roupinha na LOL da Lara Pra ver o que ela faz Opa Ai, eu não quero ficar com a boca Você tem que ficar com a Lara Vai lá Ah, ela tá caindo também, gente Olha lá 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 Será que vai ser a minha, hein? Eu acho que vai ser Eu acho que eu não sei Eu tô muito animada Olha o dedo Eu tô muito animada Pra ver mais perto da Lara Olha, gente Uma roupinha Essa roça Não, é roupinha colorida É uma roupinha colorida Mãe Vamos ver o nome da Lara Cadê? Cadê o dedo? A da Lara Olha, gente O óculos Curiosquei É Alice Olha, gente O meu óculos O rosa também, amor Que fofo Mãe Ah Lara Você vai dividir Essa bonequinha sua Comigo? Ah, Lara Que coisa mais fofa Cadê o sapato? A da Lara Ela é uma popular Olha Que eu sempre queria Que eu sempre queria Que linda, Ana É a que eu sempre queria, mãe E aí Vamos ver o que a da Lara faz? Vamos Enquanto a Ana põe a roupinha na vela Cadê a mamadeirinha da sua, Lara? E a da Lara Faz xixi E a da Ana Faz xixi também, gente Mas não quer sair o xixi Faz xixi também Mas não quer sair Agora a gente vai ver Se ela muda de cor Vamos ver se ela muda de cor, mãe Vamos ver, então Eu vou pôr ele aqui Eu vou ver na roupa se muda Ah, não muda E vamos ver se a da Lara muda de cor Ah, também não muda Também não muda Bom Então é isso, amiguinhos Mande beijo para os amiguinhos Se inscreva no canal E deixe muitos joinhas Joinha pra valer Joinha pra valer E aí Obrigado.